Boa noite pessoal Gente Então gente Eu vim falar do Rio Grande do Sul Gente o governo Lula Liberou pro Rio Grande do Sul O DENIT O exército A marinha e a aeronáutica Tudo pro Rio Grande do Sul Os ministros são todos lá na região Os ministros dessas áreas Estão na região pra resolver O Lula já ajeitou Não sei quantos milhões Pra conversar Mas o momento agora é salvar as pessoas Mas o que eu vim aqui dizer O Rio Grande do Sul Foi essas pessoas Que eu tô falando Mas Santa Catarina também foi atingido E Santa Catarina parece que é 41 mortes E 70 desaparecidos Isso já parece que no estado de Santa Catarina Se eu não me engano E no Rio Grande do Sul também tem as mortes Então gente O que eu quero falar pra vocês é o seguinte Cadê a bancada ruralista Que pode ajudar esse povo aí Eles deram uma nota Uma nota de Satisfação e tal Gente O povo não precisa disso não Nota de satisfação não O povo precisa de Ajuda Vocês tem condições de ajudar Eu não sei da mente Tá bom O povo precisa de ajuda No Rio Grande do Sul Não de notinha De pesar Tá Bancada ruralista Cadê a bancada Cadê a bancada Evangélica Também tá no lado de ajudar O Rio Grande do Sul Preciso de ajudar Preciso de ajudar Olha o tema aí Se a dor do outro Não dói em mim Eu desconheço o amor Então eu preciso Hoje é ajuda O governo federal tá ajudando O Lula já esteve na região E outra coisa O Lula fez uma brincadeira Não é brincadeira O Lula fez Um gesto De paz Entre as torcidas Agora O Lula falou Hoje eu sou Grêmio E Inter Entre as torcidas É paz Não tem mais Nessa hora Não tem rivalidade Mas tem uns caras aí Que estão enchendo o saco Nícolas Ferreira Nícolas Ferreira Vai te catar Bolsonaro falava aí Merda Na pandemia Imitando gente Falta de ar E você não falou nada Você ficou caladinho Falava que não era couveiro Você ficou caladinho Nícolas Ferreira Vai plantar coquinho Rapaz Né Bolsonaro falava que Não era couveiro E eu sei escaladinho Você da extrema direita Agora fica dando uma de gostoso aí Ai te catar Piau Gente se inscreva no nosso canal É Márcio O meu canal aqui é Márcio Né